Próximo a essa rodovia que o controle está vendo no radar. O controle está diante, estamos acionando o serviço de emergência para tomar devido providência de apoio. Entendido que está efetuando o pulso de emergência. Informe, caso possível, após o pulso de emergência. Entendido que está efetuando o pulso de emergência.